Realmente tem gente falando de assuntos mais profundos, tem gente falando de essência, tem gente falando de próximo nível e de fazer acontecer, mas a estratégia que a gente aqui da Estrategia Já Quero a gente utiliza é a estratégia de lançamento realmente. A gente acredita que, porque não tem como a gente atender a todo mundo, mas o grande foco da Estrategia 710 é realmente criar conexão entre as pessoas que estão ali, mas a gente vai muito além do conteúdo, vai muito além de gerar valor, então a conexão é evolução, é trazer para as pessoas ferramentas, é trazer para as pessoas outros formatos dela ser a sua melhor versão, dela poder atingir o seu máximo potencial e aumentar seus resultados, porque é isso que a gente quer, cada vez mais, gerar mais valor para as pessoas, gerar mais resultado para as pessoas. E a Estrategia 710 a tendência é que ela vai melhorar, cada vez mais a gente está buscando melhorar.